Música Tá redecorando a sua casa, o seu apartamento? Então corre pra Casa Nova Mercês, porque eles estão numa super liquidação de Natal. Toda loja com descontos especiais, né Helen? É isso? Claro, os tecidos estão participando, papel de parede, esses daqui estão com 10%. Lindíssimos! Até o final do mês, a gente também tem os tecidos pra sofá, poltrona, puffs. Quer fazer uma composição bacana? A gente tem as peças grandes, vem olhar. Esses tecidos aqui, que são os tecidos pesados, cheniles, linhos, estão com 20% de desconto. Vale a pena vir olhar. Principalmente, já traga as suas medidas, já traga a quantidade de tecido que você vai precisar, já leva pra casa, porque a negociação vai ser muito bacana. E a almofada, Zé Helen, 50% de desconto? É muito desconto nas almofadas, a gente tá liquidando, é Natal, é um presente pra você. Então a gente fez assim, 50% nas almofadas, 10% nos papéis de paredes e nos tecidos pesados que tem em estoque, 20%. Muito bom, arrasou. Avenida Manoel Ribas. 1860, o telefone de vocês? 3335-3456. Tem o site também, pode acessar lá. CasanovaOnline.com.br. Aproveite! Casa Nova Mercês.